Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Lembrando que esse vídeo vai estar também no nosso site Legendado em alta qualidade Se eu estou aparecendo, é só você conferir a descrição desse vídeo Que o link para esse vídeo aqui vai estar logo abaixo Então sem mais demoração, bora ver como foi esta audição Oh, wow One time marks Ooh, of course, Hulk Take her, Hates Hold up Hey, everybody Hi 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 Conte-nos sobre o grupo, por favor. Nós somos a 82nd Airborne División All-America Course. Nós somos de North Carolina. Nós representamos 19,000 men e mulheres que apoiam e servem o Airborne División. Isso é incrível. Isso é incrível, então, obviamente, isso é o que você faz full-time. Então, o que é o grande desejo, então, de virar o show? Nós estamos aqui para ganhar. Oh, wow. Eu amo isso. Eu amo isso. Quem você faz isso para? Então, nós queremos dedicar essa performance. Last week, we lost one of our soldiers, Specialist Eliza Crawford. So, we're dedicating this performance to him and all of the soldiers that have passed before him. I told myself I wasn't going to... But, yes. That is very respectful. And I'm really sorry, by the way. Thank you. Really sorry. We're all rooting for you. Thank you. I appreciate that. Fall in. Get ready. Go! Here we go. Here we go. All the way. All the way. Gotta be. Gotta be. Rough and tough. Rough and tough. Airborne. Airborne. Every day. Every day. We run. We run. To the sun. To the sun. Airborne. Airborne. All the way. All the way. I got sunshine on a cloudy day. And when it's cold outside, I got the month of May. I guess you'd say. But what can make me feel this way? My girl. My girl. I've been talking about my girl. My girl. I got so much I need I got a sweeter song, baby Than the birds and the trees Well, I guess you What can't you say to me? Well, I'm talking about my girl Oh, I'm talking about my girl My girl I got sunshine on a cloudy day Oh, my girl Oh, my, my, my girl I'm talking about, I'm talking about my girl Oh, my girl Oh, my girl With my girl Oh, my girl Oh, my girl Oh, my girl Oh, my girl Howie Well, first of all, before anything I want to thank you for your service Thank you Thank you Thank you That was beautiful. I love the song choice, I love the sound, and I love who you are. Uncle Howie wants you. I love you guys. You sound great together. The harmonizing is amazing. I loved it. It was beautiful. Thank you for that. Thank you. Thank you. I thought it was very different compared to what we see here in this stage, and that's what I loved about you guys. That's what we bring. Yeah, yeah. For me, my favorite auditions actually are the people who aren't kind of like professional singers, who do something else, but they have a passion for something else in addition. And obviously, you all have a passion for singing. Absolutely. I think the leads were great, which is really, really important in a choir. Collectively, you sounded great. It was the perfect tribute to your friend who you lost. I think our audience absolutely love you. Thank you. Right. We're going to vote. Howie. Yes. Yes for me. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Oh, yes. O que é isso? Bom pessoal, então esse foi o vídeo da 82ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos. Bom galera, pra quem não sabe, essa divisão do Exército dos Estados Unidos é responsável pelas missões com o salto de paraquedas. E eu pesquisei um pouco pra saber o que houve com o soldado Elijah Crawford, mas infelizmente não consegui encontrar nada sobre o motivo da sua morte. Se foi em combate ou fora de serviço, então infelizmente não consegui achar mais informações pra trazer pra vocês aqui no nosso canal. Bom, agora que a gente entendeu quem são eles, vamos falar um pouco sobre a apresentação deles no Américas Got Talent. Então eles vieram com uma ideia de grupo estilo a capela, onde não tem nenhum acompanhamento musical. Todos os sons que a gente viu na apresentação deles foram feitos por eles mesmos. Já tivemos grupos nesse estilo em outras temporadas do Américas Got Talent e também do Got Talent Britânico, mas fomos contar, comparar a outros ciclos de grupo, que não é algo fácil de se fazer. Tem que ter muita harmonia, porque a gente sabe a importância de um acompanhamento musical, faz toda a diferença em uma apresentação. E eles fizeram tudo isso com suas próprias vozes, eu achei que tudo funcionou direitinho. E eu gosto muito de grupo do estilo a capela, e eu fiquei muito feliz por ter aparecido um grupo nesse estilo, nessa temporada do Américas Got Talent. Mas eu quero saber também a sua opinião sobre esse vídeo, se você gostou da apresentação desse grupo. Se você gosta de grupo com esse estilo a capela, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo vai estar no nosso site também, legendado, em alta qualidade, sem eu estar aparecendo. É só você conferir a descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique no botão vermelho para se inscrever. Deixe o like no vídeo para ajudar o canal, para gostar muito mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até no próximo vídeo.